Nas redes sociais, alguns integrantes e simpatizantes das torcidas organizadas de grandes times goianos divulgam vídeos que mostram como eles agem. Provocam baderna e causam medo em quem passa pelas ruas. O batalhão especializado de policiamento em eventos, o BEP, da Polícia Militar de Goiás, criado em 2013, atua em jogos, principalmente dos três maiores clubes do estado, o Goiás Esporte Clube, o Atlético Clube Goianiense e o Vila Nova Futebol Clube. Ele é composto por uma tropa que vem passando por especialização específica na área, com alguns cursos já de especialização. E nós estamos aí, semanalmente, diariamente, cuidando dessa parte, garantindo ao torcedor a possibilidade de ter o seu direito de participar de um jogo, de acompanhar o seu clube de coração com nível de segurança. O subcomandante do BEP explica a diferença entre integrantes de torcidas organizadas e os simpatizantes. Nós fazemos o acompanhamento e o monitoramento das grandes torcidas organizadas no nosso estado. Então, os três grandes clubes da capital possuem cada um a sua torcida organizada, elas são regularizadas, possuem CNPJ e elas são monitoradas e acompanhadas de perto pelo batalhão de eventos. Então, assim, nós temos, cada torcida tem um número X de membros cadastrados e esse número ele duplica, ele triplica, ele potencialmente se multiplica quando nós falamos de simpatizantes. O que é o simpatizante? É o cara que ele se diz torcedor organizado, mas ele não está cadastrado. Então, ele usa vestimenta, ele participa dos movimentos, participa das caravanas, só que ele não é de fato cadastrado. Em dias de jogos, crimes acontecem dentro e fora dos estádios. É importante diferenciar aqueles crimes que estão ligados ao esporte e ao futebol, daqueles que acontecem por outros motivos. Eu escuto bastante, foi crime de torcida organizada, não. A gente tem que diferenciar crime cometido por torcedor organizado, de crime cometido por torcida organizada. O que vai diferenciar? A motivação. Quando a motivação é o futebol, é a rivalidade entre as torcidas, aí a gente vai falar de crime envolvendo torcida organizada. Agora, quando um membro, um diretor, uma pessoa que representa a torcida, comete qualquer tipo de crime, mas a motivação não é o futebol, aí a gente não pode fazer essa ligação, porque aí seria injusto. Porque crime, qualquer tipo de situação de errado, a gente vai encontrar em qualquer outro tipo de movimento social. Esse especialista em segurança diz que é responsabilidade dos clubes garantir a segurança dos torcedores. O evento acima de 20 mil pagantes, vamos dizer assim, está lá no estatuto do torcedor, na lei geral do esporte, que o clube tem que colocar monitoramento, tecnologia, catraca, biometria, monitoramento e segurança física também. Só que é aí que nós temos que entender o seguinte, o clube também tem que agir dentro da legalidade, não pode pegar um ou dois e colocar um jaleco, uma camiseta e colocar lá. A lei fala o seguinte, que é a Polícia Federal, que a empresa que for trabalhar lá tem que ser uma empresa credenciada junto à Polícia Federal, que esse profissional tem que ser um vigilante com especialização no aperfeiçoamento de segurança em eventos sociais, onde ele vê controle de acesso, controle de multidão, gerenciamento de crise, noções de distúrbio. Ele também fala da importância do trabalho realizado pelos integrantes da segurança pública. A segurança pública tem que estar ali, porque ela é o braço ostensivo no caso de uma invasão. Quando ele sai ali do clube, do estádio, na rua, é responsabilidade da segurança pública. Ela tem que acompanhar, principalmente nos terminais, que aí é pronta a bagunça, o encontro de torcida. E quem sofre mais é a pessoa de bem, que não está participando, às vezes ela é agredida, o patrimônio é danificado. O Ministério Público também atua no combate à violência praticada por torcidas organizadas e simpatizantes. Existem mais de 70, 80 torcedores ou pseudo-torcedores, a gente gosta de chamá-los de pseudo-torcedores, que estão ou presos ou com tornozeleira eletrônica ou cumprindo alguma outra medida cautelar diversa da prisão. São pessoas que participam de alguma emboscada, de algum confronto e são identificados pela polícia militar, são investigados pela polícia civil e processados pelo Ministério Público. Obrigado. Obrigado.